Hoje a gente vai demonstrar a aplicação do contra-golpe imediato ao chute, tá? Então, ele dá o contra-golpe, do lado que eu estou chutando, ele vai dar o contra-golpe, tá? Do lado que eu estou chutando, ele vai dar o contra-golpe. Como que fica isso para treinar na manota? Eu vou puxando a manota para ele, aleatório. Se o adversário estiver um pouco mais distante, ele pode jogar o direto. Se o adversário aproximou, quando ele chutou o corpo, aí ele tem cruzado. Aqui, se eu estou longe, ele vem com o cruzado saltado. Pode vir com o gancho também, entendeu? A aplicação, ela tem que ser imediato, antes que o adversário coloque o pé no chão. Então, se ele chutou, eu respondo. Eu voltei aqui, eu estou preparado para bater. Então, o treino tem que ser timing, treinar o tempo. Assim que eu chutei, ele já responde, tá? Aí, ele já responde e já vem com o contra-golpe. Tem que ser um golpe. Tem que ser um golpe para... Tem que ser um golpe. Tem que ser um golpe.